Olá, bem-vindo à Casa dos Mineiros, sim! Meu nome é Leandra e estamos falando de comida judaica. Nossa receita de hoje veio inspirada por uma amiga minha do Mato Grosso do Sul, com sopa paraguaia, leite, aproximadamente 500 ml, queijo curado e parmesão picados, no mínimo duas xícaras, três quartos de xícara de fubá, três ovos e três cebolas grandes picadas em meia lua. Nós vamos começar refogando nossas cebolas até elas ficarem bem murchas, mas não muito douradas. Enquanto a cebola vai cozinhando, murchando, nós vamos misturar os outros ingredientes. os ovos, o leite. Vamos misturar bem. Enquanto a cebola murcha, nós vamos misturar o ovo, o leite, uma pitada de sal, pimenta. pimenta é a gosto. O fubá. Misturamos bem para não ficar grumos. E os pedaços de queijo curado. E o queijo parmesão. Misturar tudo. Vamos incorporar a cebola aqui. Misturar. 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 Colocamos a nossa sopa paraguaia na travessa, vamos levar ao forno 25-30 minutos ou até dourar a parte de cima. nosso forno apitou vamos ver como ficou a nossa sopa paraguaia e aqui está a nossa receita de hoje sopa paraguaia um especial carinho da minha amiga Kátia se você gostou da nossa receita curta, compartilhe nas redes sociais xalão A stations de Tchau, tchau.